Coma tudo não, pra deixar um piquinho pra mim. Eu tô com medo de comer tudo e não caber o jantar. É, mas é o jantar isso. É isso que é o jantar? É. Fez pouquinho? Foi na colher mesmo? Foi na casa. Tá tendo? Vou cobrar o café mesmo. A gente devolve pra comer tudo mesmo, né? Derramei arroz aqui fora. Um pouquinho aqui, por favor, também? Não quer demais. Tem sobremesa? Tu quer um pouquinho? O que, mulher? O que é a cuiel? Boa viagem. Tem uma tapóia pra me levar pra cá um pouquinho? Tem. Mas não é deselegante, não? É isso. Tapóia de vidro, né? Tudo bom ver? É. Nunca mais. Acaba a nós. Vou tomar sacola, viu? Tchau.